Legal, vamos falar agora de fofoca, gente? Colher de pau grande! Cadê minha colher de pau? Vou levantar, de boa, pra pegar. Vamos falar, Lucas, da máfia digital. Máfia, gente, esse negócio aí, olha, você que não é muito da internet, ouve isso que a Bel vai explicar pra vocês, você vai ficar chocado. Colher de pau grande! Olha, o diretor até mudou a câmera, achei que eu fiquei, deixei você falar pra não aparecer. Gente, babado forte! Com? Essa é a história. O que aconteceu? O Léo Dias começou a pesquisar sobre os Instagrams de fofoca. E aí ele foi fazendo uma conexão, gente, uma matéria incrível que o Léo Dias fez e foi apurando. Ele conseguiu descobrir que os administradores, os criadores de vários Instagrams de fofoca se uniram, se juntaram, e aí eles cobravam por posts pra falar bem das pessoas e também pra falar mal das pessoas. Ou seja, a tal da cultura do cancelamento também era criada por eles. É como se fizesse um cartel, assim. O que é uma marca, gente? É quando várias pessoas se juntam com um propósito. Então, por exemplo, vamos falar bem do Lucas Sanseverino. Entendi. E o Lucas quer ganhar seguidores, você podia pagar 10 mil, 20 mil, 30 mil. E também eles faziam promoções em Instagrams pra alcançar, tipo assim, a meio milhão de seguidores e depois vender. Por exemplo, tem um Instagram, que era um Instagram de promoção, vou falar o nome. Pode falar. Que custa 30 mil reais, mas se você pagar 20, você leva com 427 mil seguidores. Mas, então, só pra eu entender, eles criam um Instagram, por exemplo, que fala sobre fofoca. É, exato. Aí depois você pega esse Instagram, você continua falando de fofoca ou você muda? Você pode mudar tudo. Mas o Instagram, nossa, gente, mas até 10 mil seguidores a pessoa consegue ter mudado o nome, mas diz que depois não. Mas eles têm um esquema que conseguem. Inclusive, eles tinham um esquema, Lucas, pra conseguir o selo de verificação. Eles criavam essa máfia, páginas no Wikipedia, pra pessoa ganhar notoriedade e inventavam várias notícias, subiam no Google, pra que o Instagram checasse se aquela pessoa era pública ou não. É relevante pra... Exatamente, pra ter o selo de verificação. Pra ter esse selo de verificação, não sei se vocês sabem, eu vou até abrir aqui. É, mostra aí, que é aquele selinho azul. Deixa eu abrir quem que tem. Enquanto o Lucas abre, a Cátia Fonseca tem, abre a cá, o Edu Guedes também. Olha, segundo informações, então, do Léo Dias no Metrópolis, essa máfia que domina a rede social cobra valores astronômicos, como eu disse aqui, pra divulgar. Pode chegar a 200 mil reais. 200 mil reais? 200 mil reais. Mas o que que eles fazem? Quando é marca. Nossa, gente. Tipo assim, a Natura quer divulgar um negócio lá. Ah, entendi. Paga 200 mil reais. Entre os perfis, gente, que fazem parte, está o Tricotei, Central da Fama, Gossip do Dia, Miga Sua Louca, Subcelebridades, Xuxa na Nave, Cutucadas, Babados, Rainha Matos, Garoto X do Blog, Alfinetei, Nazaré Amarca e Fofoquei. O que que o Léo Dias colocou com isso? Que não tem problema com esses Instagrams. A questão é que são pessoas que não tem nem formação em jornalismo e estão divulgando notícias que nem sempre são verdadeiras. É, o que eu acho preocupante, que assim, o pessoal fala tanto da imprensa. Ah, a imprensa é vendida, a imprensa é comprada. Mas, na verdade, isso está acontecendo na internet e ninguém está se tocando nisso. Exatamente. Porque isso que você acabou de falar, Bel, realmente seria você divulgar uma informação que é tendenciosa. Exato. Então, assim... É manipular a notícia. Total. E as pessoas. Isso é perigoso demais, porque ninguém tem esse filtro, né? Quando você abre um Instagram, de repente, você não tem esse filtro de ficar se perguntando. Ah, isso é de verdade ou não é? Não, a pessoa consome, né? E aí está o perigo da internet, que a televisão já não tem isso. O Felipe Neto, a gente tem um print dele aí, do tweet que ele fez, que ele reclamou dessa notícia, né? Ele usou o Twitter e também ele fez um stories, porque a Kéfera também falou que sofreu muito, que atingiu até o psicológico dela de notícias que não eram verdadeiras. O Felipe Neto, na verdade, ele ficou muito chateado com aquela notícia que saiu sobre o Whindersson Nunes, que ele tinha ultrapassado o Whindersson Nunes na questão de seguidores, de engajamento. E que não era verdade. E não era verdade. Vamos mostrar? Roda aí, o VT. Dá cara. Bota a cara no post. Hugo Gloss, todo mundo sabe quem é. Bota a tua carinha, Alfinetei. Tá com medo de quê? Se peida todo por quê? Esse moleque é ótimo. Quer falar dos outros, mas quer ficar escondido? Ganha dinheiro de celebridade pra não falar mal e oculta as coisas ruins que a celebridade faz. E faz post enaltecendo, criando matéria, dizendo que a pessoa é maravilhosa, inventando o número de celebridade, inventando o número de cantor. Então tenha vergonha nessa cara de botar a tua cara no ar. É. O Hugo Gloss, gente, pra quem não sabe, ele começou como um personagem no Twitter, né? E depois o Bruno se assumiu como o Hugo Gloss. Ele trabalhava na Globo, nos bastidores do Luciano Huck. Então ele se assumiu. No começo, no Twitter, ele fazia piada. Quando ele começou a ganhar muito dinheiro com o Twitter, virou um Instagramer, montou um site, ele assumiu. Eu acho que isso é muito importante. Em São José dos Campos, tem um perfil no Instagram, feito por adolescentes também, que a gente tá aí. Eu tô atrás e eu vou descobrir quem é. Tô quase ali descobrindo. São quatro pessoas. Uma delas até trabalha num shopping na zona sul da cidade. Eu estou levantando essas informações. É o perfil que não se assume. Não fala o que tá fazendo. Não tem problema. Põe a cara no sol. Eu concordo com o Felipe Neto. Vários prints, várias conversas. E é isso. Deixa eu mostrar o verificado, pra você que tá em casa entender, até pra gente explicar pro público, né? Tá, tá. Tá espelhando aí, diretor? Tá aí. Ó, tá vendo a Kátia Fonseca, gente? Esse selinho azul que a gente tá vendo do lado do nome dela, ele no Instagram hoje vale ouro. Porque faz com que você tenha mais prestígio dentro do aplicativo, entendeu? Então, realmente, muitas pessoas buscam. Agora, uma informação que eu acho que é bacana a gente comentar aqui. Tem que pra tirar, amigo, que eu quero postar outra coisa pra vocês. O Léo Dias levantou o nome desse rapaz aqui, o Murilo Enari. Coloca pra mim a fotinho dele. Isso, esse moço, ele era dono de um dos perfis e ele bloqueou todas as redes sociais dele. Na verdade, Abel, o que foi descoberto é que ele tem a banca digital, que é uma agência que cuida de vários perfis. Parece que o dele, ó, esse perfil é fake. Que fizeram com o fotinho dele depois que ele cancelou. Sim. Ele tem essa banca digital, ele alcança mais de 100 milhões de pessoas. Sim. Com tudo que ele tem. Então, por isso que aponta ele. Mas foi ele que criou, foi ele que criou esses grupos todos. Então, mas uma coisa é ter a banca digital, que são esses grupos. Tudo bem, ele é um empresário, tem vários negócios. Sim. O problema é usar. Não tô falando que ele faz isso. Foi o que o Léo Dias tava comentando, né? Sim. Que é usar desse poder pra manipular, como você tá falando. Vamos pro break? Vamos pro break e a gente já volta. Não sai daí. Não sai daí. Então, você que amou esse conteúdo, já mexe no canal, tem coisas diferentes pra você aqui também. Aproveita, se inscreva no nosso canal, comenta, compartilhe. E aqui também tem outros conteúdos, direito, psicologia. É só você mexer aí, pra quem ama pet também. Dá uma olhadinha que você vai adorar, eu tenho certeza. E sábado, às 10 da manhã, eu e o Lucas esperamos você na tela da Band. Até lá.